João, qual o prazo para as pessoas que queiram transferir seu título de domicílio eleitoral? Qual o prazo? Até quando a pessoa tem que fazer isso? O prazo para realizar a transferência de domicílio eleitoral, o alistamento eleitoral e alguma mudança no título vai até primeira semana de maio do próximo ano. Esse é o prazo para que os eleitores transfiram seu domicílio eleitoral ou façam o alistamento eleitoral. Mas aqueles que tem pretensão política, de repente concorrer ao cargo de vereador, ele tem até quando? Bem, a legislação referente à regia de candidatura determina que aquele que queira pleitear um cargo ele tem que ter domicílio eleitoral na circuncisão até um ano antes da eleição. Em relação à revisão biométrica, qual o procedimento? Certo, a revisão biométrica aqui do município de Pedreiras, o prazo é até o dia 11 de outubro. Então, já estamos em setembro, praticamente está restando aí um mês de prazo para que o eleitor de Pedreiras, que já é eleitor de Pedreiras, faça seu recadastramento biométrico e evite o cancelamento do título. Então, eu conclamo todos os eleitores de Pedreiras que ainda não fizeram a revisão biométrica que compareçam ao posto de revisão biométrica que fica aqui no Colégio Oscar Galvão e faça a sua revisão o tão rápido possível, porque o posto de revisão ele trabalha com uma capacidade de atendimento. Então, se todos os eleitores, se muitos eleitores deixarem para fazer a sua revisão biométrica nos últimos dias, o posto de revisão ele vai trabalhar com a capacidade de atendimento dele. Se a quantidade de eleitores for superior à capacidade de atendimento do posto de revisão, infelizmente vai ficar eleitor sem fazer sua revisão biométrica. Caso contrário, não fazendo a revisão biométrica, o que ocorre em relação a isso? Certo, não fazendo a revisão biométrica, se o eleitor não comparecer ao posto de revisão biométrica e não fizer sua revisão biométrica, terá seu título cancelado e as consequências do cancelamento do título. Ficará não quitte, não poderá votar e não poderá realizar diversos procedimentos.